E lá vamos nós com mais um Séries do Mês, com as melhores e as piores séries que estrearam no mês de março, um filtro para você não perder o seu precioso tempo com bobagens. You Are Wanted. Ano passado a Amazon foi o melhor canal de séries em streaming, bateu fácil a Netflix, mas nesse ano primeiro ela deu bola fora com Snake Pit e nesse mês bateu na trave com You Are Wanted, uma série alemã. Lucas Funk, um gerente de hotel de Berlim, que depois que a cidade sofre um blackout tem os seus dados pessoais hackeados e é acusado de ser um eco-terrorista. Aí ele passa o resto da série tentando provar a própria inocência. A produção e os atores até que são bons, mas o enredo é bobo, medíocre, é exatamente a mesma história do filme Controle Absoluto de 2008, mais um amontoado de clichês, ganchos toscos de um episódio para o outro e diálogos ridículos. Triste. Tangled. Não faz muito sentido, mas eu decidi colocar essa série de animação na lista dos séries do mês. Só veja pela curiosidade, pois essa série é baseada na animação Enrolados, da Disney. É bobinha, bobinha, para crianças com menos de dez anos. Shots Fired. A série criada na onda da discussão de conflitos raciais e ela cria uma situação. Se um policial negro matar um sujeito branco, o que acontece? O problema aqui é que a história é fraca, óbvio. Parece que a ideia tinha muita ambição, mas não conseguiu entregar metade dessa ambição. Conflito racial acontece, aí surge uma mulher negra, policial forte, cheia de problemas pessoais, um promotor negro, uma pastora negra de uma igreja que surge para criar problemas, aí tem a corrupção na polícia, os policiais brancos, toda a confusão está lá. A ideia pode ser boa, a execução não é. A única coisa boa nessa série é que tem apenas dez episódios, mas isso nem é tão bom porque esses dez episódios são longos demais. Snatch. Um grupo de jovens de vinte e poucos anos que apronta altas confusões por causa da dívida de um deles com a máfia, e esse grupo meio que sem querer rouba um caminhão carregado de barras de ouro, que obviamente também era da máfia. A ideia aqui é voltar no tempo e contar quinze anos antes a história dos personagens do filme Snatch, Porcos e Diamantes, filme do Guy Ritchie do ano 2000. O filme é uma comédia de erros e a série tenta desesperadamente emular a linguagem do filme, mas tem o menor talento para isso. É um exagero visual tosco depois do outro, é um monte de câmera lenta que não ajuda em nada na narrativa. Eu gosto do filme, é uma dica que eu sempre dou, mas a série não conseguiu segurar as minhas expectativas e tudo que eu vi foi uma versão bem pobre do original. Acho que até pode encontrar um público. A curiosidade aqui fica para quem é fã do Harry Potter. Rupert Grint está na série como ator e produtor. Não que isso seja motivo para assistir Snatch. Trial and Error. Mais uma comédia com aquele ar de documentário. Um adorado professor de poesia de uma cidadezinha conservadora do sul dos Estados Unidos é acusado de assassinar a esposa e um jovem advogado inexperiente de Nova York é contratado para defendê-lo. É claro que as coisas não dão muito certo. Dois problemas aqui. Primeiro, essa linguagem tipo documentário parou de funcionar faz algum tempo. Nos dois últimos anos saíram várias séries assim e nenhuma vingou. Segundo, a série não tem a menor graça. Nenhuma. Para não dizer que não tem nenhuma graça, tem assistente que ri da desgraça alheia sem querer e que isso é divertido, mas é uma gota de humor em um oceano de ideias ruins. Field. Betty and John. Betty Davis e John Crawford foram duas das maiores atrizes de Hollywood e Field conta a história da lendária rivalidade entre as duas durante a filmagem do clássico O Que Aconteceu com Baby Jane, de 1962. Field é uma minissérie charmosa, bem produzida, mas que não consegue ser interessante além da segunda página. Parece pensada mais para quem gosta de fofoca do que de cinema. Faça um favor a si mesmo e procure filmes com essas duas lendas do cinema para assistir. Sabemos que Hollywood adora olhar para o próprio umbigo, então uma minissérie sobre Hollywood foi definitivamente feita pensando para ganhar prêmios nos próximos Emmy e Globo de Ouro. Podem anotar. Making History. Um nerd meio bobão descobre que pode viajar no tempo ao entrar em uma sacola de viagem, aí ele volta para a época colonial dos Estados Unidos, se apaixona pela filha do Paul Revere, aí ele percebe que fez merda, ele vai para o futuro, busca um professor de história para tentar corrigir tudo, volta para o passado e é uma pataquada depois da outra. Outra série que poderia surgir e desaparecer sem que você soubesse da existência se não fosse pelos séries do mês. Time After Time. A série é basicamente o contrário de Making History. Aqui H.G. Wells, o famoso escritor de ficção científica do século 19, que escreveu O Homem Invisível, Guerra dos Mundos e, claro, A Máquina do Tempo, Caça Jack o Estripador, que entrou na Máquina do Tempo criada por Wells e fugiu para o futuro. Uma série tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que quando os dois chegam ao futuro, Jack se torna um metrosexual e Wells um hipster, ambos bombadinhos, depilados, com direita mocinha que se apaixona por Wells apenas com um toque, foi cancelada enquanto eu gravava este vídeo. Imaginary Mary. Quando menina, Mary tinha uma amiguinha imaginária. Aí ela ficou adolescente e trocou a amiga imaginária por meninos. Aí ela ficou velha, se tornou uma adulta patética e a amiga imaginária voltou para resolver os seus problemas, uma das piores estreias do mês, nem perca o seu tempo, fuja. Nobody's. Três comediantes de segunda linha, com um texto fraquinho e um timing de comédia horroroso tentam fazer uma série, ou seja, mais uma série sobre comediantes que tentam fazer sucesso e sobreviver, como se todo mês não saísse uma nova série assim, aqui apoiados no sucesso de Melissa Makati, que fazia parte do grupo deles antes dela explodir em Hollywood e seguir carreira solo. Claro que Melissa é grata pela época que teve junto com os três, tanto que ela é produtora da série e até faz uma ponta. Mas o problema aqui é que os três não tem graça, não são interessantes, não tem aquela pegada inteligente, você não vai perder absolutamente nada se não assistir essa série. Chicago Justice. A cidade americana de Chicago quer de qualquer jeito ser Nova York, e Nova York tem sua série de dramas e Chicago não poderia ficar atrás. Aí inventaram Chicago PD sobre um departamento de polícia, lá tinha uns bombeiros, então fizeram Chicago Fire, apareciam os médicos, nada mais natural do que criarem o Chicago Med, agora tinham advogados sobrando e criaram Chicago Justice. Todas essas séries seguem a mesma fórmula, o drama da semana, parece linha de montagem, eles mudam o nome de um personagem aqui, uma locação ali, dão umas cores diferentes, mas é exatamente a mesma coisa sempre. Mas estão aí porque tem um público que acompanha essas porcarias. Eu não acompanho. Prime Suspect foi uma minissérie famosa dos anos 90 que eu nunca vi, aí agora, uma década e meia depois, decidiram fazer uma frequência que conta a história da personagem principal vinte anos antes. A música é boa, a fotografia é espertinha, o clima de Londres dos anos 70 é sensacional, a série até faz bem para os olhos, o problema é que a história é medíocre e nem um pouco interessante. Uma prostituta, para variar, é assassinada, para variar, e a policial precisa mostrar o seu valor, para variar, e encontrar o assassino, para variar. E para variar, em vez de assistir a Prime Suspect, 1973, procure uma série chamada Life On Mars, que também passa em 73 e é infinitamente melhor. The Arrangement. Uma balconista em busca de uma chance em Hollywood com uma atriz, um astro de cinema que faz parte de um culto, os dois se conhecem, e o pessoal do tal culto decide oferecer um acordo, o do título, para a mocinha, são 10 milhões de dólares para ela se casar com o tal astro. Bobagem desnecessária que emula a história do Tom Cruise, produzida por Jonathan Abrahams, um dos produtores de Mad Men, que só fez merda depois que Mad Men acabou. Só perca o seu tempo se você for um daqueles que gostam de contos de fadas, tipo novela da Record. Harlots. Drama de época, teatral até, sobre a dona de uma casa de prostituição e suas duas filhas, uma delas virgem, na Londres de 1763. A série é produzida inteiramente por mulheres e tem uma perspectiva interessante de como era o trabalho de uma prostituta no século XVIII. Mas faltou aquele tempero, faltou um olhar diferente. A trilha sonora, que parece boa, mais atrapalha que ajuda. Eu assisti ao primeiro episódio e não senti a menor vontade de acompanhar os outros episódios. Rebel. Uma policial de Auckland, Rebecca Cole, conhecida como Rebel, é uma mulher forte, que segue todas as regras e conquista seu espaço como policial negra em um universo do dominado por homens brancos. Parece legal, mas é uma porcaria. Uma das piores coisas que eu vi nesse mês e olha que eu assisti a 5 minutos de Big Brother Brasil. Rebel. Não faz sentido. É mal escrita, mal dirigida, mal editada, genérica, sem sentido. Eu já falei sem sentido? É sem sentido. Tem uma cena em que ela está conversando com o parceiro no carro, aí ela é chamada pelo rádio porque por ali tem um sujeito que está armado. Ela chega exatamente no local, imediatamente, e o sujeito corre, eis que ele para e o irmão dela. Óh, o policial parceiro não abaixa a arma e atira no irmão dela e erra. Aí ela atira no policial parceiro. Aí chegam outros carros da polícia e os caras da polícia atiram no irmão dela e ela grita aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. E tudo parece um sonho. Só que não é. Nisso corta para o funeral do irmão e as coisas continuam sem sentido. O pai dela de repente se levanta do nada e grita com ela, e eu ainda acho que tudo é um sonho. Mas não é. Eis que a cena seguinte é um sonho. Hã? Uma série péssima em todos os níveis, nem se deu o trabalho de procurar. Baseada no livro canadense Anne of Green Gables de 1908, Anne é uma série canadense sobre uma órfã esperta, criativa, muito inteligente, que é enviada por engano para uma fazenda de um casal de irmãos. É meio comédia, meio drama, tem um ar infantil adorável, com uma atriz que entrega uma personagem tão boa que eu quase chorei no segundo episódio. Não espere nenhuma surpresa na história, a surpresa fica mesmo pela interpretação de Anne Baird. Anne é uma das poucas séries deste mês que eu me importei em continuar a assistir e que eu indico profundamente para vocês pelo menos darem uma olhada. Samurai Gourmet Essa é a série mais estranha que estreou no mês passado. Baseado em um mangá conta a história de Kazumi, um tiozinho japonês aposentado que, na falta de coisa melhor para fazer, passa a explorar restaurantes perto de onde mora. A série não tem nada de mais, é apenas um tiozinho japonês aposentado cujo maior conflito é decidir se ele deve ou não beber uma cerveja no meio do dia. E tem um samurai envolvido na história que gosta de picles. Tem um lance do efeito da comida nas emoções do personagem, e eu acho que é isso a série. Acho. Ingobernable A primeira dama do México entra em conflito com seu marido, o presidente. Aí rola uma treta e o presidente é arremessado pela janela e despenca em cima de um carro. A primeira dama decide fugir e imediatamente começa uma caçada por ela. Obviamente ela foi preparada pelo serviço secreto mexicano para conseguir escapar de diversas situações de perigo, e consegue escapar. O primeiro episódio parece interminável, o segundo também só no terceiro que as coisas começam a ser explicadas. Será que o público aguenta esperar até o terceiro episódio? 13 Reasons Why. Baseado em um livro de 2007 escrito por Jay Asher, os 13 porquês tem como trama central o suicídio de Hannah, uma garota de 17 anos que deixou 13 fitas cassete com a narrativa dos motivos para ela ter se matado. Clay, o personagem principal, recebe as fitas e vai junto com o espectador tentando descobrir os motivos para o suicídio. Longos 13 episódios. A série deixa o final aberto para uma segunda temporada. O problema é que uma segunda temporada sem Hannah não faria o menor sentido, mas até aí The Walking Dead já está na sétima temporada e tem um público fiel, então eu não duvido de nada. 13 Reasons Why é uma boa série para um público na faixa de idade dos personagens da série. Fora isso, fique com Stranger Things, que é muito mais legal e que não faz apologia ao suicídio. Decline and Fall. Os ingleses adoram adaptar livros clássicos e Decline and Fall é outra dessas adaptações, é uma comédia ao estilo inglês sobre um jovem inocente e inteligente de Oxford que depois de uma série de confusões que outros alunos fizeram, ele se ferra e é mandado para uma pequena vila no país de Gálice para ser professor em uma escola onde ninguém está preocupado com nada. Tem humor negro, bons atores, é fácil de assistir, apesar de ser meio esquecível. Five Come Back. Mais um daqueles momentos em que Hollywood celebra Hollywood. A diferença aqui é que a história foge de bobagens como fofocas ou sobre atores famosos e vai para o drama de uma guerra que aconteceu. Cinco grandes diretores do cinema dos anos 30 e 40 são convocados pelo governo americano para registrarem a Segunda Guerra Mundial e entregarem os registros para concorrer com a sensacional propaganda de guerra nazista. A propaganda nazista era tão foda, mas tão foda que Lenny Riefenstahl criou linguagem cinematográfica que é usada até hoje. Por exemplo, George Lucas nunca negou de ter se inspirado em um triunfo da vontade para algumas das cenas de Star Wars. A mulher era tão foda, mas tão foda que os Estados Unidos tiveram que juntar um Dream Team com cinco diretores para enfrentá-la, Frank Capra, John Ford, William Wyler, John Huston, George Stevens, que juntos tinham somado sete Oscars de melhor diretor na época. Quatro deles pegaram a frente da batalha para registrar, enquanto Frank Capra ficou nos Estados Unidos controlando tudo. Série documental espetacular de ver, principalmente o último dos três episódios mais pesados de todos. Indico forte para quem estuda cinema e para quem adora história. Se você for um daqueles moleques que não liga para isso, é capaz que Five Come Back seja meio chato. Uma coisa legal é que a maior parte dos filmes produzidos pelos cinco diretores neste período também estão disponíveis na Netflix para assistir como ilustração. Uma belíssima jogada da Netflix. Você assiste a filmes antigos, daqueles preto e branco, antigões mesmo, ou você não curte? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. Obrigado por assistir e assista aos outros 450 vídeos do canal para se divertir ainda mais. E se vocês quiserem acompanhar as séries que eu assisto todo mês, basta vocês me acompanharem no Track It, o link está na descrição do vídeo.